A balança comercial brasileira fechou 2020 com um saldo positivo de 51 bilhões de dólares, 7% a mais do que no ano passado, no ano anterior, 2019. Segundo o Ministério da Economia, o país exportou quase 210 bilhões de dólares e importou 159. A maior importadora de produtos do Brasil foi a China. As vendas de veículos novos caíram 26% em 2020. Esse foi o pior resultado para o setor dos últimos quatro anos. A pandemia do coronavírus interrompeu o crescimento e trouxe grandes prejuízos para o setor comercial automotivo. As vendas de veículos novos caíram 26,16% em 2020. Os resultados foram divulgados pela Fenabrave, a Associação dos Concessionários. Essa foi a primeira queda nas vendas em quatro anos e o maior tombo anual desde 2015. No ano, foram emplacados 2.058.315 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Enquanto em 2019, foram emplacados quase 2.800.000. Apesar da queda, o número foi menor que o esperado e o resultado só não foi melhor, por problemas como falta de peças e componentes, enfrentado pelas fabricantes. Um dos fatores que influenciaram nessa melhora, a partir do segundo semestre, foi a manutenção da taxa de juros em um patamar baixo. O mês de dezembro foi para o setor o melhor mês do ano. Com o retorno das atividades econômicas, aconteceram as maiores vendas do ano. Com quase 195 mil veículos, um crescimento de 8,43%. E aí Vamos lá.